É importante que a gente saiba fazer a diferença entre a estupidez e a ignorância. Podemos ser ignorantes de um determinado assunto, e somos, mas ao nos perguntarmos ou ao perguntarmos por alguém que conhece um determinado assunto, um especialista, alguém que estuda um determinado assunto, a nossa postura de ir até a pergunta, essa postura nos melhora. Ela vai fazer avançar o nosso conhecimento contra a ignorância. Então, a atitude de perguntar é uma atitude absolutamente fundamental. Então, nós podemos ser ignorantes, mas não precisamos necessariamente, porque somos ignorantes, nos tornar burros. Burro é aquele que não sabe se perguntar.